Fala pessoal que acompanha o portal Aeroflap, nós estamos aqui para mais um vídeo de curiosidade da aviação. A gente vai tirar todas as dúvidas para sanar elas de vez e não ter aquele monte de mensagens que nós recebemos todo dia no Instagram e no Facebook, mas se você tiver sua dúvida, tiver sua pergunta, pode enviar lá, nós responderemos tranquilamente para vocês. E nós vamos complementar o vídeo de ontem que nós falamos sobre por que os aviões têm a pintura branca. Agora nós vamos falar como que o avião é pintado. Roda a vinheta aí, editor, que esse vídeo está bem curioso, bem interessante. Bom pessoal, para compor esse vídeo aqui eu fiz uma pesquisa baseada em três companhias aéreas, basicamente a Gol, que eu citei no último vídeo, que eu conversei com o mecânico da Gol. Temos também a KLM, que é a companhia aérea da Europa, tem aviões tanto de pequeno porte como é aviões de porte maior, 787 e tal, 777, pessoal de cargueiro, 747, aposentou recentemente, 747 da KLM, clássico na aviação. E também pegamos algumas informações ali da Emirates, porque Emirates tem aviões grandes e eles podem dar um pouco mais de panorama sobre o que acontece com a pintura dos aviões grandes, como que é possível fazer e se é possível fazer, tá? Alguns dados não serão tão completos, porque esse vídeo tem que correr rápido e se você tem mais dúvidas, o artigo completo está aqui abaixo e você pode conferir em seguida. Tranquilo? Vamos lá! Bom pessoal, vocês acompanharam no último vídeo que eu falei que a pintura branca era a melhor solução para uma aeronave. Eu expliquei várias coisas pelo menor peso da pintura, menor quantidade de tinta que você tem que usar e se for adaptar alguma coisa em cima da pintura, a menor quantidade de adaptação que você precisa fazer em cima da pintura. Também falamos que a tinta mais barata é disponível no mercado e agora nós vamos falar sobre procedimentos. Vamos pegar aqui um exemplo, um Boeing 737, um avião bastante utilizado no mundo, a Delta tem, a Gol tem, a América tem, a KLM tem, muitas companhias aéreas tem, a Ryanair, que é a principal operadora do 737 aí na Europa, a Southwest dos Estados Unidos também e é um avião muito famoso mundialmente por sua versatilidade e tudo mais. Na maioria dessas companhias aéreas, tirando a Southwest, que é a companhia do Barney, as companhias utilizam pinturas brancas como base para esse avião e algumas composições ali a mais de cor para deixar o avião com a cara da empresa. E nós fomos atrás desses dados para falar primeiro para vocês algumas curiosidades sobre a pintura. Geralmente um Boeing 737 desse, ele recebe cerca de 300 litros de tinta. Estou falando somente de tinta branca por aqui. Logicamente, se você for fazer uma pintura trabalhada, uma coisa mais bonitinha, vulgo azul, essa pintura vai custar mais caro, porque você tem uma barriga pintada de uma cor, a cauda pintada de outra. Apesar que alguns aviões da azul, aquele mapa que você vê atrás, ele não é pintado, ele literalmente é um adesivão em cima ali da base azul, porque é o mais fácil a ser feito. Alguns aviões já estão até desbotando aquele adesivo, porque o adesivo ele desbota mais rápido do que a pintura. Por isso que as companhias aéreas pintam uma aeronave. Ficou feio isso aqui, né? Mas elas colocam cor numa aeronave para ficar mais bonitinho, faz um procedimento mais legal aí, tá? Esses 300 litros aí de tinta, você já deve ter imaginado que deve pesar um pouquinho na aeronave. Sim, realmente. A pintura de um avião pode alterar o peso máximo de decolagem dele, até a capacidade de passageiros, dependendo do que você estiver operando aí, como você estiver operando. No 737, nós temos um peso base ali de 260 quilos da pintura, mais ou menos. E no A380, nós temos um peso base de até 3 mil quilos, se você for pegar uma pintura tão composta quanto a pintura da Eti-Ra. Por exemplo, é uma pintura muito bonita, só que é uma pintura muito composta e muito complicada de ser realizada. Vai várias camadas de tinta, várias camadas de cores. E fica pesado o avião. Tira a capacidade dele de carga. O avião mais pesado, logicamente, consome mais combustível, vocês sabem disso. E a pintura custa mais para as companhias aéreas. Por isso que você vê Ryanair, Southwest não, né? Porque ela é bem diferentona, mas a Delta tem uma pintura simples. A Ryanair tem uma pintura simples. Se pegar a própria British Airways, tem uma pintura simples em cima do 737. 737, porque esses aviões não podem voar tão pesados assim, porque altera. Você colocar 100 quilos, 200 quilos a mais ali num 737, altera ele bastante. Altera a questão de peso, né? A questão de carga do avião, porque ele não é um avião tão grande. Além desse fator de peso, o pessoal tem um fator de complexidade de fazer a pintura. Fazer a pintura de uma aeronave na coisa mais simples que vocês estão pensando que acontece no hangar de uma companhia aérea. Eles precisam programar o avião, colocar numa agenda, porque é um processo demorado, lento e bastante caro, que envolve muita gente ao mesmo tempo. Pegamos aqui algumas informações diretamente da Gol. Da última vez que nós visitamos a Gol, inclusive é quase impossível você entrar no hangar para gravar, literalmente. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo no estúdio. Porém, com vários inserts para vocês, para vocês acompanharem como que acontece a pintura do avião. Porque é um processo bem difícil, porque a tinta que eles utilizam é um pouquinho tóxica, então não dá para gravar com essa liberdade que eu estou gravando de falar aqui o que eu quero falar e quanto eu puder falar. Porque o tempo dentro do ambiente é limitado, a roupa parece de astronauta, então é bastante complicado. Vocês estão até vendo no vídeo o que está passando aí na tela. Vamos lá, vamos para os procedimentos de fazer a pintura de um Boeing 737, que é um dos aviões mais populares do mercado e também vale para o A320 o mesmo procedimento. Vamos lá? Bom, pessoal, a pintura de uma aeronave é dividida em algumas partes, né? Quando o avião vem zero de fábrica, ele já vem com uma camada de proteção de corrosão, já vem pronto, e ele já aplica aquela pintura em cima da aeronave, a aeronave sai direto. Porém, quando a companhia aérea vai renovar essa pintura da aeronave, depois de seis a oito anos de uso do avião, alguns aviões chegam até a operar nove anos, dez anos com a mesma pintura, aviões de linha mesmo, comerciais. E a companhia aérea bota esse avião para trocar a pintura, né? Para refazer a pintura, porque é importante fazer isso, não criar corrosão no avião. E ela precisa fazer alguns procedimentos adicionais. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês, tem uma diferença entre você pegar um avião zero de fábrica e fazer uma pintura nele, porque ele já está adaptado só para colocar a cor ali em cima e depois ir embora. Um avião que já está em operação para refazer uma pintura dele, é mais difícil, tá? É o procedimento mais difícil e mais caro, vou explicar porquê agora mesmo. E temos o terceiro caso, que é o caso da KLM, que tem também a matéria aqui na descrição, vocês podem acompanhar, que é o caso de uma pintura que foi adaptada em cima da original da companhia aérea. Então, é mais fácil adaptar a pintura original em cima da original, né? Ela adaptou e por isso que o avião é branco, porque foi mais fácil adaptar aquela parte de cima laranja, entendeu? Então, foi mais fácil, mais barato para a KLM, não teve tanto material e tanto custo envolvido, ela conseguiu concluir o serviço em quatro dias somente. Mas o processo mais caro, que é o de renovação total da pintura da aeronave, inclusive das asas do avião, este pode durar até 15 dias de prazo, no caso de uma aeronave pequena. No caso de uma aeronave grande como a 380, pode demorar até 30, 31 dias, esse procedimento de pintura da aeronave, dependendo da companhia aérea e de quantas pessoas que trabalham nesse processo aí. O primeiro procedimento, geralmente, quando o avião... Beleza, Pedro, o avião está lá, ele chega no hangar da companhia, com a pintura velha, original ainda, desgastada. A primeira coisa que os mecânicos têm que fazer em relação a essa pintura é um lixamento dessa pintura. Primeiro, eles vão proteger, né? Vamos começar da base mesmo. Eles vão proteger o avião, vão proteger toda a parte do motor, tubo de pintor e aquelas partes que não podem entrar em contato com a tinta, nem com o pó da tinta. Eles vão proteger essas partes, fazer toda a proteção do avião. Depois que a proteção é realizada, eles fecham o hangar. A partir daí, começa o processo de pintura do avião. Primeiro, eles fazem um lixamento na pintura antiga do avião para tirar sujeiras e imperfeições. E algumas companhias aéreas, antes de fazer o lixamento, optam até por lavar o avião para facilitar esse processo de lixamento. Depois do processo de lixamento, eles passam para um processo de aplicação de um fluido que, sim, ele é corrosivo. É isso que você está pensando mesmo. Inclusive, a Gol tem uma central só para filtrar esse fluido, para ele não ir direto para o esgoto. Porque esse fluido é bem corrosivo, esse fluido vai literalmente derreter a pintura velha do avião. O avião vai ficar naquela base enorme de metal que vocês geralmente acompanham naquelas fotos que nós postamos de fábrica de avião. Então, ele vai ficar daquele jeito, naquela base de metal que nem tem essa foto aí, eu tirei lá na Gol pessoalmente em 2014, quando eu fui visitar lá no hangar de manutenção. Inclusive, Gol, esperando o convite aí para fazer isso, apesar da pandemia. Depois que eles passam esse fluido, né, que tira toda a pintura do avião, o avião fica só no metal mesmo, só no alumínio. Aí, sim, eles vêm com a preparação para fazer a nova pintura, a nova base do avião. E é aí que começa o gasto financeiro pesado e começa a adicionar peso na aeronave. Bom, pessoal, algumas companhias aéreas aproveitam que retiram o avião da frota nesse momento e que ele está somente no metal. E elas aproveitam para fazer uma revisão externa ali, para ver se tem algum ponto de corrosão, se tem alguma placa da fuselagem amassada, alguma questão desse tipo. Se não tiver, eles prosseguem com a pintura da aeronave. Então, a aeronave é colocada em condição de pintura. Primeiro, ela recebe uma camada de pintura fosca ali, é uma base da pintura. Depois, eles vêm com uma segunda mão da pintura, já corrigindo as imperfeições, corrigindo as variações da fuselagem. E depois, pessoal, eles vêm com detalhamento da pintura. Depois de fazer a base branca, eles vêm com detalhamento, como vocês podem ver nesse vídeo aí, que está sendo reproduzido, onde eles colocam a logo da companhia aérea, o nome da companhia aérea, colocam detalhes na cauda do avião, dependendo da companhia, né? Temos, por exemplo, a Latam, que tem aquelas cores na cauda. Colocam aqueles detalhes na cauda em cima da base. E depois que eles fazem isso, né? Fazem esse detalhamento com a segunda camada de tinta ali, que já é uma camada mais forte, eles fazem a finalização, que é a terceira camada, que é um prime, que eles colocam para dar brilho, para deixar a pintura mais lisa e fazer uma proteção. E antes disso tudo mesmo, eles aplicam o anticorrosivo na fuselagem, para, claro, não ocorrer nenhuma corrosão ao longo dos próximos sete a nove anos de operação desse avião com a pintura nova. E aí que fica legal, porque, beleza, você fez a pintura, o avião se alterou o peso, né? Porque a pintura pesa no avião. Então, eles começam o processo de pesagem no avião, antes mesmo de voar com o avião e tudo mais. Depois que eles concluem a pesagem, fazem um novo balanceamento de peso do avião, eles tiram o avião do hangar, começam a testar os sistemas do avião para ver se está tudo funcionando, tiram aquelas proteções todas, né? Do avião, para testar os sistemas. E depois eles fazem um voo de teste com a aeronave, para ver se está tudo ok, se a pintura foi bem executada, se não tem nenhum problema e se o avião pode operar normalmente na malha da companhia aérea. Vocês viram que é um processo bem complicado e, por isso, dura totalmente 15 dias. Mas nós pegamos algumas curiosidades aqui e você não pode perder. E é sobre aquela adaptação da KLM que eu falei em cima de uma pintura original. Aí já é o segundo caso da pintura. Bom, eu falei no início do vídeo para vocês que você adaptar uma pintura em cima da original é muito mais fácil e muito menos custoso. Então nós temos esse processo da KLM que durou 96 dias. Eles decidiram decorar um avião Boeing 777, um avião grande, um grande porte, um avião bem grande mesmo. E, geralmente, um serviço num avião desse consome mais do que os 15 dias normais, um serviço completo. Mas, nesse caso, durou apenas 96 horas. A KLM usou 35 pessoas para fazer esse serviço. Utilizou 100 rolos de fita adesiva, 100 rolos de plástico bolha, nossa, é muita coisa. Muito plástico bolha. Gente que tem toque ia ficar apertando toda hora o plástico bolha. Usou 335 litros de tinta no total, só para fazer aquela parte laranja da fuselagem. Ela utilizou 335 litros de tinta. E ela também utilizou 100 panos para limpar a bagunça que ela fez no avião depois. Vale lembrar que nesse procedimento, a KLM não pintou as asas do avião, a KLM não trocou a pintura original e não teve que tirar a pintura toda do avião. Só o processo de lixamento que foi feito para aderir melhor a pintura nova em cima daquela aeronave. Então, pessoal, é isso. O vídeo é um pouquinho longo. Eu falei que ia ficar mais detalhadas as coisas, as dúvidas iam ficar bem esclarecidas para vocês. Se você não se inscreveu no canal no início, se inscreva agora. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.